Utilizando o sistema da academia. A princípio, então, a gente tem primeiro o painelzinho ali, tá? O controle do painel é este controle aqui. Então você pode ligar ele aqui pelo controle remoto. E você, então, pode optar ou por conectar o seu telefone ou um tablet ou um dispositivo Bluetooth. O nome dele é Loud Audio. Ou você pode ir lá e espetar um pendrive. Ou colocar um SD card e escutar as músicas do pendrive e tal. Primeiro eu vou fazer uma conexão Bluetooth. Então, aquele painelzinho lá, ele vem pra cá. Esse outro controle controla o sistema daqui. Então a gente tem aqui, ó. Liga e desliga. Vamos ligar. Vai ligar o aparelhinho da direita, que é da academia. E a gente seleciona aqui embaixo. Tem a seleção de músicas, né? De canais. P1 é aquele painel. P2 é a net. E P3 é o Blu-ray. Primeiro eu vou demonstrar o painel, que é o P1. Então, ligou o aparelho. Seleciona P1. E aí vamos fazer uma conexão Bluetooth. Então a gente vai procurar aqui no Bluetooth. Vai aparecer ali a relação dos dispositivos Bluetooth. Loud Audio. Vamos parear no Loud Audio. Olha lá, pareando. Aparelhamento completo. É só mandar tocar a música. Olha lá. Então já está tocando. E por aqui, depois. O volume, na verdade, você pode ir lá no celular. Se você aumentar e abaixar. Ele vai responder, né? Então você pode até controlar do seu celular. Se você estiver no aparelho. Pode aumentar tudo. Aí. Ou se você quiser uma outra coisa. Por exemplo, a net. Então você... Nós vamos aqui no P2. Que é a net. P2. A net está tocando lá na televisão. Aqui, ó. Entrada input da televisão. Tem lá, ó. HDMI 1 é a TV a cabo. E depois tem HDMI 2 que é o Blu-ray. Então você pode optar. Então nós estamos ali na net. Vou aumentar o volume. Se você quiser mexer na net. Vou mudar o canal aqui, ó. O aparelho da net está ali logo em cima. Mudei o canal. Então, você coloca lá. Se quiser o Blu-ray. Ou colocar um CD de música. Alguma coisa. A televisão vai na entrada HDMI 2. Que está lá nomeado. BD-DVD. E aqui você vai para o P3. Aqui você tem ajuste de volume. Graves agudos. Tá? Vou voltar para o P1 ali. O painel. Que estava no Bluetooth. E vou espetar um pendrive lá. Então, a hora que estiver ligado. É só vir aqui e espetar o pendrive aqui. Que ele já vai ler. Olha lá. Já está lendo lá. Por aqui você pode controlar as músicas à distância. Esse controle é daquele aparelho lá. Então, basicamente, a academia é isso daí. A primeira fonte aqui, ó. É do aparelho da net. Às vezes a gente precisa desligar e religar o aparelho da net. Então, eu deixei ela aqui na mão. Mas essa é a única que precisa desligar. Aqui são de equipamentos, tá? Não é para desligar isso aqui. Então, eu vou ver as músicas à distância. Ainho. É a primeira fonte. É a primeira fonte. É a primeira fonte. Obrigado.